Olá, você provavelmente me conhece como um grande defensor das causas liberais e um combatente aguerrido do esquerdismo, do intervencionismo estatal, do PT no Brasil. Mas, na verdade, a minha origem remonta de mercado financeiro. Eu fui analista de empresas e gestor de portfólio durante mais de uma década no mercado financeiro. Trabalhei num dos mais respeitados assets do Brasil, JGP, que foi fundado pelos fundadores do Pactual, Banco Pactual. E por que eu estou falando isso? Porque uma ponte que liga esses dois lados meus, o lado profissional anterior, como gestor de portfólio, analista de empresas, e o lado de defensor das ideias liberais, a ponte que une esses dois lados é justamente a ideia que eu queria trazer hoje pra você aqui. A ideia da importância da poupança, da poupança interna do país e de cada indivíduo para o seu futuro, para a conquista da sua independência financeira. E, se cada um pensar assim e agir de forma adequada, o país como um todo poderá ser mais próspero e mais livre. Então, é exatamente isso. Eu, como economista, como alguém que vem da área de finanças, sempre observei com muita tristeza o verdadeiro analfabetismo do brasileiro quanto a esse assunto. O brasileiro sequer sabe o que é juros compostos. Ele compra as coisas de acordo apenas com aquilo que cabe no seu orçamento, com a parcela que ele está pagando, se dá ou não, no seu orçamento mensal. Ele não sabe fazer cálculo de juros implícito. Ele não entende a importância dos juros compostos ao longo de uma década, ao longo de uma vida de poupança. Então, eu sempre observei isso com espanto, em primeiro lugar, e com muita tristeza, em segundo lugar, porque eu entendo que, se o brasileiro não tiver uma educação financeira maior, se ele não tiver noções básicas dos conceitos de finanças, ele realmente vai ser sempre aí uma presa fácil para esses oportunistas de plantão. E o país como um todo sai perdendo. O país vira aquela metáfora que eu usei muito nas minhas palestras, cursos e artigos, enquanto eu apontava para os erros do governo petista, que é a cigarra. A cigarra irresponsável que acha que o verão vai durar para sempre. No caso ali, a cigarra via ganho um bilhete de loteria. Então, achava que estava vivendo numa era de bonança. Era tudo artificial, era tudo insustentável, temporário. Mas o grande calcanhar de Aquiles, o grande pilar de areia desse modelo, que não foi criado pelo PT, infelizmente é parte da nossa mentalidade como brasileiro, tem ligação direta com a questão da poupança. Com a questão de que o brasileiro não é um poupador. Que ele acha realmente que ele pode ir levando a vida dele sem planejar olhando para o longo prazo, sem calcular juros implícitos, juros compostos em suas operações, sem entender muito o conceito de finanças no seu dia a dia. E isso é terrível. Então, esse vídeo é um alerta, é um chamado para que todo brasileiro se atente a isso. Ou a gente aprende em nível individual, e desde as mais tenras idades. Isso deveria ser aula para crianças, para escola, ensino médio. Ou a gente aprende os conceitos de poupança e a importância disso na conquista das nossas independências financeiras, para poder, na frente, ter liberdade de escolha, que muitas vezes hoje a gente não vê, a gente vê os brasileiros reféns desse endividamento todo que o próprio governo estimulou de forma irresponsável. Ou a gente vai ficar dependendo o tempo inteiro da poupança externa e das janelas de oportunidade que o mundo abre para a gente quando tem boom de commodities, quando tem crescimento chinês acelerado, bancos centrais do mundo todo fazendo rodadas agressivas de estímulos monetários, com taxas de juros muito baixas. E a gente vai ficar, então, sempre em voos de galinha. Por quê? Porque a gente não trabalhou, não fez o dever de casa, que é começar a aumentar a poupança interna. E essa poupança interna, agregada, não é obtida de outra forma, senão indivíduos poupando mais. E o governo, obviamente, poupando mais também, ou seja, gastando menos. O governo é o grande dreno dessa poupança interna. Mas os indivíduos precisam entender isso, ter a noção do que está em jogo, começar a poupar mais para ser o futuro, até porque o governo é o grande despoupador e isso vai prejudicar a aposentadoria de todos nós na frente. Quer dizer, o resumo da ópera aqui nesse vídeo é ou a gente entende o que está em jogo e compreende melhor o funcionamento da economia e do mundo das finanças, ou nós seremos eternas presas fáceis dos oportunistas de plantão, dos governos perdulários e desses que exploram a ignorância de cada um de nós na área de finanças para obter ganhos indevidos, para explorar mesmo o nosso desconhecimento na área. Então, fica aqui o alerta, né? É preciso entender melhor de finanças. É o meu lado aqui de gestor de portfólio, de economista falando e fazendo aí com isso um elo para o meu lado liberal, para o meu lado que quer defender um país mais próspero e mais livre. A união entre finanças e liberalismo é evidente à medida que você passa a entender melhor de finanças.